Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited, o GC galera Galera esse item já está disponível agora galera com 5 mil cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item galerinha é aqui nesse mapa, nós vamos entrar no mapa Eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, certo? Então galera, nós tá aqui no mapa, eu já tava deixando o boneco treinar um pouco aqui Por quê? Pra ele ter que ficar um pouco forte pra fazer as missões, beleza? Então galera, a primeira missão é aqui, Rebite Rebite é o seguinte, pra você dar Rebite você vai ter que jogar um pouco o jogo e ganhar ali Aqui é o Rebite, beleza? Eu tenho que ganhar 2.5, 2K então, né? 2.500 aqui, aí se eu ganhar eu venho aqui e dou o Rebite, beleza? Eu vou ficar até mais forte, vou pra mais rápido Aí vem aqui e faz o Rebite, beleza? Eu não consigo porque eu não cheguei aqui esse valor, certo? Então nós vai ter que fazer 16 Rebite Aqui você vai ter que matar 10.000, 10.000 amigos aqui, é os bots, beleza? Pra matar os 10.000 amigos aqui, é aqui galera, vocês colocam aqui no automático E ele vai atirando aqui, beleza? Olha lá, vai atirando e vai matando, beleza? É assim que vocês vão conseguir Aí pode ver que tá aumentando aqui, ó Olha lá, 11 E aqui essa galera, é pra abrir mil ovos, beleza? Eu vou até abrir aqui, deixa só finalizar essa aqui Aqui é rapidinho galera Aí pronto, já ganhei ali Aí eu vou cancelar aqui e vou abrir os ovos lá pra vocês verem como que é Tô ensinando aqui o básico, beleza? Aí vocês vêm aqui perto, aqui no 1 Né? No E ali, abri um, né? Aí abri um, beleza? Aí vai vir aqui e olhar Viu? Um ovo E matei três amigos Só o Rebite que eu não fiz Porque tem que jogar Então galera, pra você tá pegando esse item Vocês vão ter que abrir mil ovos Matar 10.000 amigos ali Que são os bots ali, beleza? E vão ter que fazer 16 Rebite Certo galera? Então é assim que vocês vão conseguir pegar esse item aí Galera, esse item tem 5.000 cópias aqui Tá vendo? 5.000 cópias Então só 5.000 pessoas vão conseguir pegar esse item Certo galerinha? Galerinha que quiser pegar esse item aí Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo E no comentário fixado Valeu galera Quem gostou do vídeo aí galerinha Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau!